Luzia, me fala aí o histórico da sua atuação, as coisas que você já participou, que você acha interessante aqui na região. Na verdade o histórico é bastante longo, são mais de 30 anos fazendo teatro e só com a companhia, com o grupo Perna de Pau, que é a associação que eu represento, já são 25 anos de trabalho. Então nós temos uma atuação muito longa. Dos projetos que a gente fez e desenvolveu, eu acho super importante o processo de escola que a gente tem há muitos anos, que é o Sena Livre, que comporta os grupos de criança, o girança, o improviso, que é de jovens e adultos, e o Teatro da Velha Guarda, que é da terceira idade. Então são projetos extremamente importantes e longos, que têm continuidade. Outro projeto importante foi a Mostra Solos, porque também trouxe para a região vários artistas, várias proposições de trabalhos com menos gente para poder circular pelo país. Isso tudo vinculado a uma questão econômica, umas dificuldades que o país já existia, né, e já vinha apresentando, e que as pessoas estavam buscando alternativas dentro da arte. Vieram trabalhos muito importantes para cá e isso foi bem bacana. Outro trabalho importante que nós participamos foi do Grupo Redemoinho, que é um grupo de discussão nacional com grupos do Brasil todo, discutindo políticas culturais, políticas públicas para a arte e para a cultura, e esse processo foi enriquecedor também, e a gente teve uma participação muito ativa nesse grupo, que é o Redemoinho. Então, são muitas peças de teatro, são muitos lugares de apresentação, de circulação dos nossos projetos, são muitas rodas de conversa, de palestra, de gente que a gente trouxe aqui no Vale do Aço para poder estar discutindo arte, política pública, né, toda essa questão. São muitas pessoas que passaram pela companhia, pelos grupos de estudo que estão formados, que são atores, que têm seus próprios grupos. São muitas pessoas que passaram pelo público, muita gente que acompanha assiduamente o trabalho, que está sempre com a gente. Eu acho que esse é um resumo da nossa atuação dentro do Vale do Aço e da minha atuação dentro da arte, dentro do teatro. Aqui o seu nome completo. Luzia de Rezende Mendes, nome artístico Luzia de Rezende, fácil de encontrar em todas as questões, só botar no Google, né, que a gente acha. Então, tá bom, muito obrigada, Luzia.